Tava tudo bem, até você se recusar E reenfrentar alguém, que prometia te amar As lágrimas no chão, e as marcas que ele te fez E por ouvir um não, silêncio os seus gritos de uma vez Eu sempre te avisei Que ele ia por um fim Sem o amparo da lei O que vai ser de mim? Filhos do feminicídio Filhos do feminicídio Filhos do feminicídio Filhos do feminicídio Mãe, eu te avisei, mas você não me ouvia Os sinais já demonstravam o futuro da família Entre juras após surro estava ela toda bela Suas caixas perfumados de relance na janela Olhando seu amor, perfil trabalhador Honesto sim senhor, mas também manipulador Ele dizia que matava e morria É meu ou de ninguém, ninguém toca na minha cria Flores perfumadas, acariças e risadas Faciavam a carência, conquistava, silenciava Socos e picudas, queimaduras e torturas Queria impor o respeito com palavras duras Mas eu estava lá, tentando te acalmar E te incentivar, aí denuncia Mãe, ele só faz o que você permite Denuncia e busca ajuda, seja forte, resiste Eu sempre te avisei Que ele iria por um fim Sem âmparo na lei O que mais é de mim Filhos do feminicídio Filhos do feminicídio Filhos do feminicídio Filhos do feminicídio Em nome do amor que outra peça pregou Fantase ou mudança e novamente o perdoou Dói quando lembro daquela tarde ensolarada Você com o vestido ringado, levemente maquiada É eu e o Pedro no sofá, você cuidando do lar Sorriu olhando nos meus olhos, tentava disfarçar o medo Foi chegar o momento, sem ao menos ter tempo Foi atingida por um golpe solteiro do marido, seu manto Me revolto quando lembro dos gritos de socorro E os vizinhos da janela só olhavam o alvoroço Em briga de casal, ninguém mete a colher Mete o pé, o que tiver, mas socorra essa mulher Foi quando você caiu desfalecida E a pulsação da veia cada vez enfraquecida E eu paralisada com a mente perturbada Minhas lágrimas de súplica, o teu sangue misturava Você se foi e o vazio em dobro ficou Pouco tempo depois o pai não aguentou e se enforcou E a sociedade omissa que seus gritos ignorou Hoje bate minha porta, consolando a minha dor Mas eu sempre te avisei Que ele iria por um fim Sem amparo da lei O que mais cede de mim? Não, não, não Filhos do feminicídio 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 Quando você se cala diante de uma situação de violência doméstica Você também está sendo cúmplice da situação Quando você não faz nada Você é cúmplice, é conivente com a situação Denuncie, ajude, acolha E pare de nos matar Pare de nos matar